O presidente Jair Bolsonaro participa da reunião de cúpula do G20 no Japão na semana que vem. Vamos então até São Paulo conversar com o repórter Dimas Solti, que tem outras informações pra gente. Olá, muito bom dia pra você. Bom dia, Carla, bom dia pra todo mundo. O presidente já está de volta à Brasília, trabalhando normalmente no Palácio do Planalto. Isso depois de cumprir dois dias de agenda oficial aqui em São Paulo. Ontem ele participou aqui na cidade da Marcha para Jesus e falou em problemas de ética e moral. Ele foi o primeiro ocupante do Palácio do Planalto a passar neste que é o maior evento evangélico do Brasil. Hoje o presidente deve se preparar para a estreia em uma reunião de cúpula do G20 em Osaka, no Japão, onde estarão as 20 maiores economias do planeta. Ele viaja na semana que vem, na próxima terça-feira. O encontro, que acontece nos dias 28 e 29, dará oportunidade ao governo de transmitir suas expectativas para o futuro do Brasil. Num artigo na revista G20 Japan, o presidente indica que vai focar sua participação na defesa do livre comércio, na reforma da previdência no combate à corrupção e também na redução do protecionismo. Pelo Twitter, o presidente diz que, além do G20, ele vai se encontrar durante o evento em reunião privada com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Um dos temas previstos para esta reunião é a exploração da Amazônia. A comunidade brasileira no Japão é a terceira maior no exterior. E a comunidade nipodescendente no Brasil é a maior população de origem nipônica fora do Japão. O Japão é o terceiro principal parceiro comercial do Brasil na Ásia e o sétimo no mundo, Carla.